Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje um novo método da gente estar passando a tunagem do nosso reboque, né? Que eu trouxe o vídeo aí, como criar o reboque, né? Vou estar mostrando como transferir a tunagem do reboque para o nosso caminhão. Ou seja, como fazer o nosso centro de operações móvel ficar moded, igualzinho ao meu reboque antiaéreo que eu trouxe, tá galera? Para vocês, esse já é o segundo reboque, né galera? Que eu já fiz já em algumas outras contas. O método é muito fácil, continua funcionando. Aproveite galera, aproveite. Galera, é o seguinte, estamos na sessão de convite logo depois que eu trouxe o reboque para cá, né? O amigo ainda continuava na sessão. Então eu vim para o banque. Assim que eu cheguei aqui no banque, eu convidei o amigo para vir para cá, né? Para o banque, obviamente. Vocês podem ver que ele já está aqui, tá? Galera, é muito simples. Não precisa nem sair mais da sessão. Lógico, o outro método ainda continua funcionando, tá? Mas vou mostrar este aqui também, que é uma novidade. Sem precisar sair da sessão. O que o amigo vai fazer aqui dentro, galera? Ele vai puxar o telefone, setinha da esquerda, e vai entrar no serviço rápido em qualquer deste aqui, ó. Queda de braço, dardos, stand de tiro e vai colocar para jogar com amigos na sessão. Vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Mas o detalhe do Xbox eu vou mostrar lá na frente, ok? Vamos lá. Bom, o amigo já está lá no serviço, ok? Então eu venho aqui no meu mecânico, coloco setinha da direita. Olha só, galera. Eu vou diretamente personalizar o reboque, tá? Ao contrário do método, o outro método que continua funcionando, né? Então eu venho aqui em personalizar o reboque, entro no reboque, venho ali agora, tá, galera? Ó, prevenções de perdas e roubos. Clico, ok? Clico, ok? Olha só. E venho aqui agora, tá, cobertura total. E vamos clicar aqui algumas vezes em cima da cobertura. O amigo já está lá, já me disse que está com 1 barra 2, tá? Então o que a gente faz? Bolinha ou B para cancelar e fico aqui, ó, neste menuzinho. Tá? Vou apertar o option ou start. Vou vir aqui, GTA Online, jogadores. Vou procurar o jogador que está comigo aqui, que é o meu amigo, que está aqui na sessão. Então eu venho aqui, juntar-se ao jogo. E clico para juntar-se ao jogo, ok? Para quem é do Xbox One, nesta hora, neste primeiro alerta, peça o amigo para cancelar o serviço, ok? Para quem é do PS4, vai fazer o mesmo esquema. É só confirmar este alerta, tá, galera? E aí, fica aqui uns 2, 3 segundos e confirme o segundo. Vai dar esta bugada, ok? Normal, tudo normal, tá? A gente vai reaparecer aqui, ó, bugado, sem o centro de operações móvel, ok? Novamente, eu vou colocar a setinha da direita aqui no mecânico, tá? E agora sim, eu venho em personalizar o centro de operações móvel, personalizar a cabine, blindagem e faça uma mudança. Vou voltar aqui, ó, vou colocar em nenhum e volto para 100%. Saio aqui agora do menuzinho, ok? Veja que ainda continua bugado, tá? A participação do amigo já terminou também, sem precisar sair da sessão. Então, obviamente, tá, galera, que o outro método ainda continua funcionando, tá? É o método solo, porém, você sai da sessão, ok? Mas é muito tranquilo também de fazer, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui fora, o amigo, se ele quiser sair, ele pode sair da sessão também, que já está resolvido, tá, galera? Então, aqui agora eu vou abrir o menu de interação. Vou solicitar o meu centro de operações móvel. Como eu estou como motoclube, tá? Então, eu vou solicitar uma moto aqui, porque a moto, pelo motoclube, dá o respaw aqui perto. Só quando a gente pede pelo mecânico, que vai aparecer lá na rodovia, tá, galera? Não sei por que que mudou isso aí. A Rockstar mudou isso aí. Bom, chegando aqui no nosso caminhão, olha só que insano, galera! Já pegou todo o mod do meu reboque anti-aéreo que eu tinha acabado de fazer. Olha só que insano, tá? Muito top, muito show de bola. Esse é um novo método também, sem precisar sair da sessão. Mas, como eu disse, quem quiser fazer o método solo, vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá, galera? Que está funcionando. É só clicar e vou deixar também na tela final para vocês. Assim que acabaram os 20 segundos, os últimos segundos do vídeo, vai aparecer, tá? É só clicar lá na thumbnail, tá, galera? Do vídeo, que aí vocês serão direcionados para o vídeo. Agora, galera, é só pegar o centro de operações móvel e armazená-lo dentro do bunker, exatamente. É só armazená-lo aqui dentro do bunker, ok? Já está pronto, já está tudo resolvido. Centro de operações móvel moded, tá? Para quem me perguntar aí, não pega, tá? Para quem não sabe, não pega a tunagem na carreta, tá, galera? Só mesmo no cavalinho, ok? Olha só, tudo bugado, beleza? Já está tudo pronto. E está aí, galera, sensacional, muito top e muito bacana este método também que veio à tona para a gente aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais por este mundo a uma foda. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, 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 tchau!